Olá meus amados irmãos, com a gloriosa paz do Senhor, aqui é o Deacom Lucas, eu quero deixar uma palavra para a tua meditação nesse exato momento que se conta no livro de Gênesis capítulo 41 e versículo 42 que diz assim para você E tirou o faraó o anel da sua mão e pôs na mão de José e o fez vestido e vestido de linho fino e pôs um colar de ouro no seu pescoço Ninguém pode roubar a túnica que Deus deu para você José ganhou a túnica do seu pai e seus próprios irmãos tinham inveja de José Que José sonhava, que a gente venha sonhar, sonhe, sonhe cada vez mais E a partir daquele momento que José contava seus sonhos aos seus irmãos, os irmãos dele tinham ódio, tinham inveja dele Mas José passou por tudo aquilo, foi vendido, caluniado, rasgado Mas Deus deu vitória a José e Deus vai te dar vitória também Não é diferente no dia de hoje, na minha vida e na tua vida A gente é rasgado, vendido, caluniado, mas deixa que Deus vai resolver por ti Deus vai fazer por mim e por ti Se a gente precisar fazer pergunta a ninguém Se a gente precisar meter a mão em ninguém Deus vai fazer por mim e por você Entrega sua mente na mão de Deus Que Deus vai entrar com providência Deus vai fazer por mim e por você Vai fazer os seus inimigos sentar na sua mesa No seu banquete que você vai dar E você vai dar a curtação de graça Mas não esqueça de convidar os seus inimigos Que fez de tudo Para ver você lá embaixo Deus vai te exaltar Deus vai te honrar nessa terra Como Deus honrou José Deus vai te honrar também Entrega sua mente na mão de Deus Que Deus vai entrar com providência Vai fazer aquilo que você nem imagina Oh glória a Deus Aleluia Entrega sua mente na mão de Deus Que Deus vai resolver por ti Oh glória a Deus 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 Bota no leite por causa de você Deus Desce a sepultura Porque mexeu com você Deus Já está entrando com providência Na vida dos seus inimigos Creia Nesse exato momento Creia que Deus está fazendo Aquilo que você não está nem imaginando E Deus vai te honrar nessa terra Deus vai fazer de ti um grande governador Como Deus fez com José Creia somente nessa palavra José passou por tudo aquilo Mas Deus honrou José Oh glória a Deus Aleluia Deus é lindo Deus vai te honrar Está mais perto do que nunca O que Deus prometeu a mim e a você Deus vai cumprir no tempo certo Espera somente com paciência No teu canto onde você se encontra Deus é lindo E o que Deus vai fazer na tua vida É maravilhoso Muito vai olhar para você Vai dizer É ela É ele É porque Deus escolheu E quando Deus escolhe Está escolhido Oh glória a Deus Lembra de Davi Ninguém não dava nada para o Davi Mas Deus dava tudo para o Davi Oh glória a Deus Derrotou aquele urso Derrotou aquele gigante Mas Deus era na vida de Davi Ninguém não dava nada para o Davi Davi não tinha aparência Era o menor da casa Mas você é o menor Que se encontra nesse exato momento Assistindo esse vídeo Você é o menor da casa Deus vai te dar vitória Creia Somente creia Que Deus vai te honrar nessa terra Oh glória a Deus Aquilo que Deus prometeu a mim A você ele vai cumprir Fica tranquilo Não se desespere do tempo Que Deus vai fazer Entrega somente na mão de Deus Se for a causa Entrega somente na mão dele Que Deus irá resolver Deus está agindo Outro lado para te dar vitória Creia meu irmão Creia minha irmã Deus é contigo Nesse exato momento Oh glória a Deus Aleluia Deus é te dar vitória Somente creia Que Deus é contigo Oh glória a Deus Aleluia Deus é maravilhoso Quando Deus promete Ele cumpre Glória a Deus Aleluia Se ele prometer algo a você Ele vai cumprir Morra gente Desconverte gente Nasce gente Mas Deus vai fazer O que ele prometeu a você Deus vai cumprir A promessa na tua vida Oh glória a Deus Aleluia Lembra de Mosé Josué Moses não conseguiu Alcançar a terra prometida Mas deixou Josué E o seu povo Oh glória a Deus Passou por tudo aquilo Mas conseguiu Chegar na terra prometida Creia Somente creia Que Deus irá fazer Se Deus prometer Ele vai cumprir Amém Que a graça de Deus Esteja contigo Nesse exato momento Que cada um Fique na paz do Senhor Amém Quem escolheu